Alô, criançada! Para a alegria de todos vocês, temos a honra de apresentar o palhaço mais querido pelas crianças de todo o Brasil. Com vocês, o Palhaço Fraguinha! Vem, vem cá! Vem, vem, vem! O palhaço que está brincando com você! Vem, vem cá! Vem, ô coleguinha! Este é o famoso Palhaço Fraguinha! A bela esticada e calça amarelinha, a bela verde parece batestinha! Rota Braguilândia, trazendo alegria! Ele é um palhaço, seu nome é Braguinha! Siga sem sorrindo, viva sem ferrindo! Essa é a mensagem do Palhaço Fraguinha! Marios de morango, que cara, bequinha! Este é o nosso famoso Braguinha! Com Braguinha, vamos, vamos, sorrir e cantar! Que legal! Chegou, chegou! Está na hora da alegria! O circo chegou aqui em Bragança Paulista, Lilo! Bacana! E tem circo aqui em Bragança? Tem! Vamos lá! Vamos dar uma olhada no circo? Vamos lá, você de casa? Vamos para o circo lá, então! Braguinha, vamos aproveitar que a gente está observando mais um showzinho aqui Você já pensou em trabalhar em circo? Já teve vontade de trabalhar em circo? Olha só, o Palhaço Braguinha, ele é um palhaço que veio da televisão, né? Então, eu faço alguns shows em circo, mas não que o Braguinha, ele é circense, não Eu sou um ator de teatro, né? E criei o Braguinha, o cabelo de batatinha, o seu coleguinha E tenho hoje um programa na TV Outchora Porém, eu vou a circo me apresentar a fazer os shows Mas o Palhaço Braguinha, ele é um palhaço de televisão, não de origem circense, mas sim teatral e televisiva E toda essa caracterização sua, você aprendeu em algum lugar ou você mesmo o que criou? Então, eu me inspirei num palhaço muito famoso nos anos 80 Chamado Bozo Bozó, câmera de pipoca, você já ouviu falar no Bozo Lino? Eu vou dizer que eu sou um pouquinho mais velho do que a época do Bozo, né? Mas eu lembro, bem doido Você lembra? Olha, o Lino já está na terceira idade, Bozo faz tempo, faz tempo, Bozo E hoje eu tive o prazer, né? Esse mês, né? Que é o mês do circo, de ser convidado pelo SBT E recentemente eu vesti a roupa do Palhaço Bozo lá na antiga TBS, que legal A gente viu você lá, você foi representar não só o Palhaço Braguinha, mas foi representar Bragança ali, né? Sim, 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 é, Bragança Paulista teve na verdade o seu representante, né? Que na verdade foi o Palhaço Braguinha Vamos ver se agora a gente dá uma olhadinha no show aqui e se a gente consegue entrevistar um pouco dos artistas aqui dentro Vamos lá, vamos lá, olha que chãozaca Quem gosta de circo, levanta a mão Quem gosta de número de circo Quem gosta do papai Quem gosta da mamãe Quem gosta da cama Porque você gosta da cama Quem sabe quem quer ver no número de circo O circo do Braguinha orgulhosamente apresenta o número de cobra na bacia Cobra na bacia Agora eu tô te ouvindo, hein? Quem quer ver o número de cobra na bacia? Sabe como é que é, Braguinha? Eu vou subir na cadeira E vou dar um salto mortal Sem tirar o pé da carteira O Victor Ré Isso que é a cobra na bacia Ai, porque não é cobra na bacia É a pro bacia É a pro bacia? É que eu não sei falar pro bacia Então, Braguinha Me ajuda aqui Me ajuda aqui Conta comigo Tá bom É, não, é assim Não, é bom Conta comigo Um Dois Três e Conta comigo Um Dois Três e Isso Bata no pé da pedacinha Último Um Dois Três Três Cinco Bata Deixa que eu sou do salto Deixa que eu sou do salto Vamos lá, criançada Um Dois Três Opa Cadê todo mundo? Cadê todo mundo? Atrás Cadê? Cadê todo mundo? Atrás Olha só Eu vou dar o salto frontal De pum Sem tirar o pé da cadeira Duvida 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 E não vou tirar os pés da cadeira Duvida Duvida Quem duvida levanta a mão Pharm sz Bregninha Conta teyze Um Dois Depress Não, Bregninha Foi muito rápido Tem que ser mais devagar Mas devagar Mais devagar Uhhhh Não 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 Deixa que eu pago junto com as crianças Crianças Vamos contar teyze Eu vou dar um salto mortal agora Sem tirar o pé da cadeira Contem comigo até três Um, dois, três E já, palmas pra mim Palmas pra mim Palmas pra mim Palmas pra palmas Braguirinha Eu dei um salto mortal Sem tirar o pé da cadeira Mentira, você tirou os pés da cadeira Você tá dizendo que tá errado, Braguirinha? Tudo errado Por que que tá errado? Não tá certo Tá certo? Errado Tá certo? Tá errado Tá certo? Tá certo? Tá certo? Tá certo? Por que que tá errado, Braguirinha? Porque ela só tirou Ela só saltou e tirou os pés Mentira Eu saltei e não tirei os pés da cadeira Olha os pés da cadeira E vai gravar A pés da cadeira 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 Eu falei que é o salto mortal Vem a minha festa da cadeira Olha a festa da cadeira A pés da cadeira A pés da cadeira Vem ver o palhaço que está brincando com você Vem ver o palhaço que está brincando com você Vem, vem cá Meu coleguinha Este é o famoso palhaço Braguinha O Braguinha vamos, vamos sorrir e cantar O Braguinha vamos, vamos sorrir e cantar Encontro com Deus Saindo da caverna Dias 13, 14 e 15 de abril Informações com Pastor Bira Telefone Número 9 8 7 7 3 9 6 4 Como é que vai? Chumbrega Tudo bem Tudo bem 2 3 Fazer o que, né? Onde a galera descobriu Vindo, você viu o mágico do circo? Eu vi Você conhece o Mr. M? O Mr. M é que é da TV? Conheço É o mágico mascarado Você gosta de mágica? Eu gosto Eu tenho uma mágica super legal pra você Que nem o Mr. M tem coragem de fazer De tão difícil Boa, galera Difícil, rapaz É a mágica da Garrafa e meia Fala assim Oh Você de casa Fala assim Oh Olha só Eu aposto com você, Lino Você duvida Eu sou capaz de fazer Aparecer de uma garrafa Uma garrafa e meia? Meia é difícil É difícil? Contem comigo até 3 Vamos lá, Lino 1 2 3 Ih, não apareceu a garrafa e meia Eu, de uma garrafa Sou capaz de fazer aparecer Uma garrafa e meia Vamos lá, Lino Você de casa Eu não falo mentira, viu? Papai tu só não gosta Eu só falo a verdade Então eu vou fazer aparecer De uma garrafa Uma garrafa e meia Oh Agora vai, hein? Tá todo mundo em casa Querendo ver a mágica Da garrafa e meia Do braguinha Vamos lá, pessoal de casa Vamos lá, Lino Vamos lá Contando até 3 1 2 3 E já Uma garrafa e meia Olha a meia que o chulé Olha a meia que o chulé Próximo bloco A gente volta aqui do Ciro Encontro com Deus Saindo da caverna Dias 13, 14 e 15 de abril Informações com Pastor Bira Telefone Número 9 8 7 7 3 9 6 4 O circo mais antigo do mundo Tem 6 gerações 180 anos de vida Uma vida, né? É muita coisa É, muita coisa Muitas vidas Marlon A vinda do Circo de Solé Ao Brasil Trouxe mudanças Para o circo brasileiro O que você viu Essa coisa do Às vezes o brasileiro Ele paga até 5 vezes mais Para um circo estrangeiro Para assistir um espetáculo Do que pagaria Para um circo brasileiro O que você acha Da vinda do Circo de Solé Para o Brasil? É, o Estancoviste Também quando vai para fora É a mesma coisa Que falam que santo de casa Não faz milagre, né? Então o Estancoviste Também quando vai para fora Do país também A gente cobra 10 vezes mais Do que o que cobra Aqui no Brasil E é a mesma coisa É que o Circo de Solé Ele adaptou o teatro Ao circo, né? Você vê que é dança É teatro E os números circenses, né? Que hoje em dia E os circos também Brasileiros Estão se adaptando a isso Palhaço, panqueca Que susto Você gosta de palhaçada? Não, só milho cozido Palhaçada é ruim Eu também Palhaço ele, hein? Estou no meio de dois palhaços E aos domingos É a rádio E eu começo com a meditação Tem o Tempinho das Crianças Onde eu conto historinhas infantis Depois Vêm os brindes E assim é o programa De todos os domingos Segunda-feira De manhã eu estudo E a tarde A gente faz bastante trabalho missionário Terça-feira Eu visito o asilo E lá a gente canta A gente ora A gente brinca Tem algumas pessoas Até que São sozinhas Assim, sabe? Que se abrem bastante Com a gente Eu já levei o CD da social A gente já pulou A gente já brincou lá dentro E a catequese O freio Conheci o trabalho Que eu fazia Aqui em casa Do pequeno grupo Perguntou se eu tinha Como ser professora Da catequese Aí eu perguntei Para o pastor E o pastor disse Que eu podia Então eu fui lá no freio E avisei Que eu poderia Mas eu iria ensinar O que eu sabia E aí então Eu fui Quarta-feira A gente se reúne Na minha casa Para fazer a cooperativa A gente faz Telha Decupagem A gente faz Biscoito e vidros A gente faz Porta-retrato De EVA A gente faz Minha geladeira Várias coisas De artesanato Porque as famílias Que trabalham Na cooperativa São famílias Bem carentes Quinta-feira Eu faço O meu pequeno grupo À tarde À noite Quinta-feira A gente sai Fazer algumas Algumas serenatas Na casa De alguns Irmãos Da igreja Sexta-feira Eu montei Um grupo de oração Intercessório Então cada criança Pega esse pedido De oração Que vem de De várias igrejas Cedo e convida Algumas crianças Para irem à igreja Essa é a minha semana É uma agenda De dar inveja Em gente grande Com 13 anos Andressa parece ter feito Muito mais Que pessoas com vários Anos de experiência E eu aprendia Eu aprendia várias coisas Diferentes Do que os Adventistas Ensinar Até que veio o primeiro Contato com a igreja A avó de Andressa E um pequeno grupo A minha avó A minha avó Me convidava Me convidava E vinha aquela vontade De ir Sabe Mãe Deixa eu ir E a mãe dizia Não Andressa Não é bom E minha mãe nunca Deixava eu ir Deixa eu ir Só para a grande avó Te prometo Que eu vou Só para a grande avó E a mãe disse Então vai E eu fui E lá no pequeno grupo Da minha avó Eles estavam pregando A bíblia Eu fui aprendendo Coisas novas Coisas que eu não tinha Aprendido ainda O líder do pequeno grupo Valdemar Se transformou No exemplo E inspirou Uma grande missão Eu senti Um amor muito grande Dentro do meu coração De que Tudo que o seu Valdemar Estava falando Eu também poderia falar Eu também seria capaz De contar aos meus amigos Histórias da bíblia Que eu conhecia E disse para minha mãe Mãe Eu me decidi Em montar um pequeno grupo E então ela disse que sim E eu disse Mas mãe Para mim poder Montar meu pequeno grupo Eu preciso me batizar E eu sentia Que para mim Me batizar Já era tarde demais Bom Já que tu está insistindo Então pede para o teu pai Sentia aquele friozinho Na barriga Sabe Porque meu pai Ele nunca foi Adventista Pai Eu preciso montar Meu pequeno grupo Mas para isso Eu preciso me batizar Preciso me entregar a Jesus Para que Para as crianças Que eu vou contar Sobre Jesus Possam seguir o meu exemplo Também E aí então O pai disse que sim Não demorou nada Para enfim Colocar os planos em prática No sábado Da mesma semana Eu me batizei Na outra quinta Eu montei o meu pequeno grupo A primeira pessoa Que eu fui Foi no Robert Eu disse assim Robert Tu vai ser muito importante Para o pequeno grupo Robert Um fazia chamada Outro era diácono Outro era recepcionista Outro era diaconista Outro entregava A folhinha do tema Só que Cada um que tinha Seu cargo Tinha que levar Dois amiguinhos Então O número de crianças Foi aumentando De dez Foi para vinte Vinte e cinco E Hoje se encontram As quarenta e cinco crianças Os resultados Apareceram Muitas crianças Saíram do meu pequeno grupo Para montarem Outros pequenos grupos A Andressa Que Mostrou Que Que dava Para fazer E eu E eu Acreditei E queria fazer Não Não vai fazer Repetir para minha mãe Ela não deixava E eu chorava Porque eu queria E eu dizia A Andressa pode Por que a Andressa pode E eu não posso E ela disse Porque a Andressa é muito Uma grande E tu é pequena Aí eu fiquei brava Com ela Eu acho que É como uma família Eu acho muito bom Fazer pequeno grupo É um pedaço Da igreja É um pedaço De Deus Também É como um presente Para mim Falar da igreja Para eles E assim Eu Quero Batizar Algumas Pessoas Com a Andressa Mesmo com toda Timidez de criança O pequeno grupo É um sucesso Vitória De oito anos Também é líder Para ela É mais fácil Do que muita gente Imagina Falar Se batizar Novas vidas Novos exemplos E novos conceitos Quanta diferença Um pequeno grupo Pode fazer O interessante É que através Do meu pequeno grupo Deu para fazer Todos esses trabalhos Nacionais E não para por aí Eu já preguei Em Parubé Em Esteio Já preguei agora Em Gravataí Monte Belo Em São Paulo Que foi o lugar Mais longe Que a gente já foi Em Aceguar No Uruguai Na central Que é de Pelotas Na central De Porto Alegre Em Sarandí Na Costa Silva Na igreja americana Muitos outros lugares Já ouviram A mensagem de Deus Através da Andressa Com uma agenda Tão cheia Poderia não sobrar tempo Para aquilo que Toda criança gosta de fazer Brincar Aproveitar a infância Eu sou uma criança normal Porque eu estudo Eu brinco Quando dá tempo Curto os meus pais Curto as minhas irmãs Jesus nos dá 24 horas Se tirarmos uma hora Para fazer Um trabalho missionário Entregar um folheto Entregar um curso bíblico Porque Jesus está voltando Ele está mostrando sinais Profecias Isso tudo já está se cumprindo Se não fazermos a nossa parte agora Se quiser fazer amanhã Talvez não dê tempo Encontro com Deus Saindo da caverna Dias 13, 14 e 15 de abril Informações com Pastor Bira Telefone Número 9 8 7 7 7 3 9 6 4 4 Quantos aninhos você tem, meu amor? Quatro anos? Que legal! E ela, qual é o nome dela com cara de panela? Ops, quer dizer, carinha de princesinha. Olha que linda a câmera, amém! Qual é o seu nome? Raíssa. Raíssa, você tem muita preguiça? Não. Quantos anos você tem, Raíssa? Quatro aninhos? É! E o que você mais gosta de fazer, Raíssa? Gosto de brincar. Gosto de brincar? E você gosta de brincar de quê? De boneca. De boneca, que legal, Raíssa! Olha só, o que foi seu nome? Cailaine. Como? Cailaine. Cailaine, quantos aninhos você tem? Cinco anos? E você tá feliz? Tá muito feliz? Então dá uma bitoca, um beijinho no meu nariz. Mas que gostoso! E você gosta de palhaço? Dá uma bitoca, um beijinho no meu nariz. Bastantão assim, bastantão assim? É, eu tentei ligar pra você, só que eu não consigo. É, não consegue? Olha só, fã do palhaço braguinha. Mamãe também é fã de palhaços, mamãe? Sim. É? Que legal, mamãe. Mamãe, é verdade que você é uma moça sapeca levada da breca que não usa cueca? Não. Então dá um beijinho na minha careca. Ai, que gostoso, Lulu! Ai, Queolha! Tem mais sentido! Vão ser melhor! Tchau, tchau! Que você continue sendo essa alegria Esse jovem com espírito de palhaço mesmo E siga sempre sorrindo Siga sempre sorrindo Dê um sorriso só, sorriso aberto Sorriso certo, cheio de amor Quem tem cheio, gosta de cantar Vive sempre sorrindo Mesmo quando não dá Profeça que vai raiacolar Mante pressa, levanta e começa a cantar Dê um sorriso só, sorriso aberto Sorriso certo, cheio de amor Quem tem cheio, gosta de cantar Vive sempre sorrindo Mesmo quando não dá Profeça que vai raiacolar Mante pressa, levanta e começa a cantar Mante pressa, levanta e começa a cantar Que legal!